Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like aqui embaixo Se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, mano, que a gente aí quer chegar aos 25k de uma vez, mano E lembrando que o canal tem mais de 1800 vídeos pra vocês curtirem Mano, é muito vídeo, é 4 vídeos que saem todos os dias Então bora maratonar que eu duvidei se você não gostar E já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final Eu aposto, aposto que vai curtir meu Instagram também lá, mano Já chega mandando uma mensagem, hashtag Rafa Nunes e Graça Quero só ver, galera, hoje a gente tá aqui com mais um Nerd Direct Desta vez com o nosso querido Iron Master com o rap do Batman do futuro Mano, nunca pensei que eu veria um rap do Batman do futuro, mano Mas o cara lançou a brava e a gente vai escutar agora junto com vocês Lembrando que o primeiro vídeo vai ser o vídeo original do Iron Master, mano O cara é, eu vou dizer palavrão aqui, porque senão você vai ser censurado pelo YouTube, né Então, gente, não esquece, assiste aqui o reactzinho Mano, se inscreve no canal também Bora ver os outros vídeos, mas principalmente vai no vídeo do Iron que tá no link da descrição Eu só venho quantos comentários, eu vou depois no vídeo dele Eu quero ver quantos comentários vocês vão dizer sobre Rafa Nunes, mano Enfim, sem mais enrolação, bora pra tela de react, né Já estamos aqui, galerinha, não esquece, deixa o like pro cara O cara é brabo de conorra Então só bora Olha aí, mano Ó, Iron Underline Master Underline Prod Você tá maluco, velho O que é isso, mano? Já fazem 20 anos Desde aquele dia Que o Batman falhou Naquela noite fria Que ele nem punha era arma Eu nunca me perdoei Eu quebrei a minha promessa De sempre manter a paz Olhando a batica verna Pela última vez Eu não vou ser Do Batman nunca mais Se ligar a bateria? 2039 Terry McInnes é o meu nome As gangues que estão nessa noite Do peito a moto, cê não tá com sorte Eu fugi do meu pai Aonde eu parei Eu só escapei daquela enrascada Com a ajuda do velho Bruce Wayne Voltando pra casa Recebo a notícia De que meu pai morreu Eu vi o segredo Se não foi a gangue Eu sei o que aconteceu Eu tenho a ciência De quem Bruce foi Você se cansou Mas o crime ainda não Eu vou devolver os outros E depois Que no momento Eu tenho uma missão A noite é tão fria Nessa vida Que guitarinha a bateria Que guitarinha a buraco De desespero Eu não tenho o que ser o Bruce Eu posso ser eu mesmo Desencher as trevas Vai sentir um cavaleiro A esperança de goza Está aqui E o que é em mim Pra proteger o seu manto E o seu segredo Não tenho o que ser o Bruce Eu posso ser eu mesmo Carregando no peito O legado do morcego Caraca velho Meu Deus Eu vejo O que é em mim 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 Eu quero descobrir Eu me filtro demais Agora estou aqui Vou descobrir toda a verdade Onde você foi com o meu traje Estou fazendo com você Eu quero ajudar Estou paralisando o traje Não vai arriscar Estou no meio de uma luta Ele se não me matar Por qual motivo Você tinha que se infiltrar Tudo é pelo meu pai E pela injustiça que eu presenciei Você não entende isso Rapaz, por esse motivo Que me aposentei Está doendo ainda Eu sei Mas não pode usar uma morte Pra fazer justiça Foi isso que você fez É, você tem razão Já mudou Eu adoro esse clima Essa quebra de clima Eu vou continuar O que temos em comum Sabemos a morte Mas pro ser Foram as perdas Que o deixaram mais forte Quando a noite cai O cavaleiro escoce Caralho, moleque Eu sou Batman Eu vou continuar Caralho é essa Caralho é um buraco De desespero Eu não tenho o que ser o Bruce Eu posso ser eu mesmo Se estiver nas trevas Vai ser um cavaleiro A esperança de poder Caralho é uma casa em mim Pra proteger o seu manto E o seu segredo Não tenho o que ser o Bruce Eu posso ser eu mesmo Carregando no peito Legando um morcego Caraca, mano, guitarrinha pegando, velho, gente Incrível, mano, não esquece que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original Vai lá, deixa o comentário, se inscreve que o cara lança essas bravas, moleque Que nostalgia Enfim, mais uma vez eu peço Me sigam no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ Gente, tá tudo na descrição, tá? Mas me segue aí no Instagram mesmo e bora se inscrever aqui Porque são mais de 1800 vídeos e a gente lança vídeo bagaraio aqui E eu duvidei você não gostar Então, gente, muito obrigado se tu chegou até aqui Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal Então valeu, falou e fui!